A decisão do desembargador federal Ivan Ati, ele cita o nome de sete, porque eram sete os presos que entraram com esse pedido de habeas corpus. Mas eu vou ler o finalzinho dessa decisão do desembargador Ivan Ati, ele diz, Espeçam-se alvaraz de soltura para a imediata libertação dos pacientes, ou seja, os apontados que entraram com o pedido, e dos demais que restarem presos pela mesma decisão de primeiro grau, e que não empretraram habeas corpus, eis que a eles fica estendida a ordem. Portanto, foram oito os presos preventivamente na operação da última quinta-feira, eu vou ler o nome de todos eles, os que agora terão direito a sair da cadeia. Michel Temer, João Batista Lima Filho, Coronel Lima, Wellington Moreira Franco, Moreira Franco ex-ministro, Maria Rita Fratesi, Carlos Alberto Costa, Carlos Alberto Costa Filho, Vanderlei de Natalha e Carlos Alberto Montenegro Galo. Portanto, os oito presos preventivamente terão o benefício de sair da cadeia. A gente lembra que no fim de semana a desembargadora federal de plantão, Simone Schreiber, ela que estava de plantão, já havia determinado a soltura dos dois presos temporariamente, os empresários Rodrigo Castro Alves Neves e Carlos Jorge Zimmermann. Portanto, com essa decisão de hoje, todos os dez presos, dois temporários e oito preventivos, vão ser soltos aí, portanto, com essa decisão liminar, sempre importante lembrar, do desembargador federal Ivan Atiê, Maria. Obrigadíssima ao Ricardo Abreu, lembrando que mesmo sendo uma decisão liminar, monocrática de um desembargador, deve ser cumprida imediatamente, né? Só estão aguardando aí os trâmites legais para libertar não só o ex-presidente Temer, como os outros presos na operação de quinta-feira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.